Olá, boa tarde. Eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Uma comodidade para o segurado do INSS. A partir de hoje, os serviços de revisão, recurso e cópia de processos podem ser feitos sem sair de casa. Os atendimentos serão via internet, pelo meu INSS ou pelo telefone 135. Uma agência do INSS quase sem filas. A primeira vista chama a atenção. E é uma experiência que agrada ao cidadão por não precisar enfrentar esperas desnecessárias nem comparecer várias vezes a uma agência. É muito bom, né? Porque todo lugar hoje é fila, fila. Para agilizar ainda mais o atendimento em todo o país e simplificar a vida dos segurados, o INSS ampliou os serviços que podem ser solicitados sem que a pessoa precise se deslocar até uma agência. A Previdência Social precisa ter esse avanço, né? Acompanhar a tecnologia e a modernidade. A partir de agora, pedidos de revisão, recurso e cópia de processos também podem ser feitos pelo meu INSS no site ou aplicativo. Basta ir em Agendamentos barra Requerimentos, preencher os dados e escolher a opção. Simular o tempo de contribuição, solicitar aposentadoria e salário maternidade urbanos, agendar ou prorrogar perícia médica. Pelo telefone 135, também é possível solicitar esses serviços e ainda tirar dúvidas. Já o aplicativo está disponível para tablets e celulares nas lojas Android e Apple. Esse trabalho que está sendo feito agora, na verdade, é uma grande parceria do INSS, da Dataprev, a Secretaria de Governo Digital e a Secretaria Especial de Desburocratização. O grande propósito do governo é esse, a gente oferecer comodidade ao nosso cidadão. Você evita de ficar em fila, evita de gastar passagem com ônibus. Então, para mim, foi tranquilo. Mais de 6 milhões de pessoas que vivem nas áreas mais vulneráveis do Brasil terão assistência na atenção primária reforçada nesta nova etapa do programa Mais Médicos. Os médicos devem começar a partir de junho. O novo edital oferece cerca de 2 mil vagas para os profissionais do Mais Médicos com CRM Brasil. Os interessados devem se inscrever entre os dias 27 e 29 deste mês, exclusivamente pela internet, no site do programa maismedicos.gov.br. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Então, eu vou... Então, eu vou... Eu vou... Obrigado.